Olá malta, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo também, também. Há uns tempos recebi um mail de uma malta que tinha um Fiat Panda. Eu sou estudante, estava para um projeto que envolve preparar um Panda para ir a Marrocos, fazer uma espécie de aventura. E eles agora, vindo de Marrocos, a caminho do Porto, porque eles são do Porto, fizeram-me fazer aqui uma visita a Lisboa. Problema, o carro só dá para 80 ou 100 à hora. Portanto, para eles não chegarem lá amanhã, ao Porto, eu vou já ter com eles, para dar uma voltinha muito rápida e deixá-los ir à vidinha deles, porque parecendo que não, um Panda assim preparado para todo o terreno, eles devem ter nada a vir muito pó nos últimos dias. E agora, finalmente vão ver água, porque tem pado uns dias um bocadinho tipo alerta amarelo. Portanto, bora lá ver o Panda que veio de Marrocos. Combina com eles aqui no sítio, a ver se eles conseguem andar com isto, mas pelo menos já não está a chover, que já é uma coisa extremamente positiva. Olha aos gais, olha aos gais. Uhuuu! Panda Honda House! Grandes malucos! Bom dia! Como é que é, malta? Tudo bem? Viva! Desculpa o atraso, mas vou andar em Lisboa. É lixado, não é? É lixado. Ai, eu vou lá! Isto está com muito bons pedos. E aí, vocês estão ali a perder as trelitas. Não faz mal, elas já estiveram ao sol muitos dias, provavelmente já ninguém... Obrigado! O projeto é simples. É uma aventura no deserto, basicamente, um Rally solidário, em que envolve estudantes até 28 anos. Certo! Em carros antigos, o porquê dos carros antigos é de serem mecânicas simples e serem baratos. Aham! Não podem ter tração às quatro para ser um desafio ainda maior e com uma capacidade máxima de motor de 1.300 de cilindrada. Ok, neste caso é um 780, não é? Neste caso é um 770. 770, ok! O projeto envolve a parte antes do Rally de preparação, em que nós temos que obter patrocínios, se quisermos ter o dinheiro, para a inscrição da prova, para as deslocações, para a preparação do carro, para tudo isso. Portanto, tem esse desafio do contacto com as empresas, que nós não sabíamos como ele era feito e foi um desafio. lá está, nisso o Guilherme trabalhou muito bem mesmo e depois disso, a preparação do carro, quando este carro foi preparado ao mais pequeno promenor, por isso é que correu-nos tudo bem. Mas também não pode ter muita preparação, não pode ter muita preparação, porque também a ideia é o carro ser o mais possível original, que é também para mostrar um bocado a capacidade que estes carros antigos têm. Exatamente. E nós, na decisão do carro que íamos levar, o Panda para nós foi um carro muito versátil, até porque permite a participação em outras provas que existem, também em Marrocos, como o Panda Ride, que está agora a decorrer. Então ficaram já aqui com um projeto para o futuro. Exatamente, ficámos aqui com um projeto já em futuro. Conta-me assim, muito rapidamente, a melhor história destes dias de todos que vocês passaram por lá, assim é que ela mais fica na memória. Uma tempestade de areia no dia da etapa maratona, logo no primeiro dia, onde nós não conseguíamos ver mais de 20 metros à nossa frente, não sabíamos, estávamos a olhar para o roadbook, tínhamos um rumo a seguir, não fazíamos a mínima ideia que não havia pontos de diferença, havia pessoal da comitiva portuguesa que estava atascado, sair do carro era um desafio, porque estava imenso vento. Então, além das terrelitas, fartaste de comer areia? Areia, sim, areia. Comemos imensa areia. Areia doía imensa a bater o corpo. Comemos muita areia. E neste total, fizeram quantos quilómetros? Entre sair do Porto, fazer a aventura e até que hoje, conhecendo que tinha faltam mais 300 quilómetros para chegar a casa. Temos 5 mil quilómetros. Em quantos dias? Desde quinta-feira, portanto, hoje é segunda-feira, portanto, foi em cerca de uma semana e quatro dias. Uau! Já vi que tem aqui uma panóplia de interruptores, carregadores USB também. Queres-me explicar um bocadinho do que se passa aqui na consola? Na consola faz parte da nossa preparação. Nos interruptores, temos um interruptor para ligar a ventoinha. Estes carros sofrem problemas de aquecimento e no deserto ainda são maiores. Temos aqui da barra de leds no Tejadilho para as provas noturnas. Exatamente. Estas são para os faróis do para-choques. Temos também uma luz interior que instalamos uma barra de leds ali na parte de trás e esta barra de leds aqui. E temos uma luz traseira que é, se a gente quiser abrir a mala à noite no meio do deserto, para termos luz. Ok. Depois pusemos aqui imensas fichas de escape para carregar os telemóveis, para carregar as câmeras gopros que fizeram as filmagens, para carregar os powerbanks, para carregar tudo. Porque nós no deserto não temos eletricidade e durante o dia era com base nestas fichas que nós carregávamos os nossos aparelhos. O carro faz um bocinho de barulhos assim de... O carro está a chiar por todo lado. Uma das coisas que se calhar a maioria das pessoas não tem noção, após 3, 4 dias no deserto, a areia é tão fina que se mete em todo o lado e a areia dá cabo de tudo. Estraga mesmo. E portas, o imenso pessoal que por exemplo fez 200km agarrar numa porta porque a fechadura da porta ficou encravada por causa da areia. Nós próprios tivemos uma peripécia no último dia, paramos para abastecer. Metemos a chave no depósito para tirar a tampa, a chave não rodava, ficou partida lá dentro. Conta um bocadinho sobre, fora da areia em estrada, a nível de performance, velocidade máxima que este carro tem agora com esta nova configuração de pneus e não sei o quê. Consumos, faz ideia quanto é que ele fez consumos durante a viagem, fala um bocadinho sobre isso. O carro saiu daqui de Lisboa na quinta-feira e o carro não dava mais de 100h. Ok. O motor estava ainda um bocado com ferrogem lá dentro. Conclusão, com os mil e muitos quilómetros que nós demoramos até chegar a Marrocos, o carro numa descida numa autostrada de Marrocos deu 135km por hora. Em termos de consumos, também fizemos essas contas, o carro está a fazer consumos na ordem dos 7.8L por 100h. Bomzinho, sim. O que é excelente, não é? Sim. É um carro antigo, o carro basicamente é a viagem toda de acelerador no fundo e só está a gastar 7.8L por 100h, é muito bom. Em termos de condução, na estrada não é muito divertido porque a velocidade é baixa. Eu já te trouxe aqui para a pior estrada que nós temos aqui na Expo, que é estes paralelos, mas quer dizer, isto é para meninos ao pé no mundo. Isto, aquilo que nós apanhamos não é rigorosamente nada. Isto é uma perfeita estrada de Alcatraz, não é? Exatamente. E os patrocinadores foram fundamentais. Sim. Tivemos patrocinadores que funcionaram como parcerias, outros que nos deram um orçamento. Uns pequenos, outros maiores, conforme a possibilidade de cada um. Nós ficamos bastante agradecidos a todos. Tivemos patrocinadores que foram fundamentais neste projeto. Entre um deles foi a oficina do Pinheiro. Para quem deste já mandamos um abraço, não é? Exatamente, um grande abraço e um muito obrigado. E foram incansáveis. O dono do oficina, o Sr. Pinheiro. Um abraço para o Sr. Pinheiro. Um abraço para o Sr. Pinheiro enorme. Há dois dias da vinda fizemos uma direta na oficina por causa da instalação elétrica. Não tínhamos nada feito ainda, o carro atrasou-se no Chapeiro. Portanto, um grande obrigado a todos os patrocinadores mesmo. A Simoldes, ao Car de Centro Armatozinhos, que deram grandes contributos. Outros que mesmo pequenos também contribuíram e estamos agradecidos a todos. O que é que tem de solidar então esta prova? O que é que consiste a parte de solidariedade? A parte de solidariedade, a prova por regulamento obriga que cada equipa leve um mínimo de 30kg de material solidário. Ok. O material solidário é esse que pode funcionar à base de material de escola, cadernos, lápis, canetas, livros eles não pedem porque tem que ser em francês. Portanto, brinquedos, roupa e é muito à base desse material. Então vocês, no fundo, a nível de quantidade de coisas que falaram aqui dentro do carro vieram mais leves, mas no fundo vieram de coração cheio. Viemos, viemos. Agora puxando aqui um rinho à lágrima, não é? Sim, havia zonas em que nós próprios comentávamos que essas pessoas não têm em nada e nós queixámos-nos às vezes por não ter uma coisa ou outra. E sim, deu para ter uma ideia bastante... vivemos no local como é que as coisas são. Estamos a ver. Eu vou deixar um link na descrição para vocês visitarem a página deles para poderem ver também um bocadinho da história que foi e aqueles que andaram agora a passar nestes últimos dias em África e também um bocadinho em Espanha e em Portugal também porque vem de imensos troços de ligação. Despeço-me com uma segunda, sendo que é uma segunda modesta, com calminha, para não estragar. Um grande abraço e sempre que tiverem uma visita por Lisboa digam-me qualquer coisa. Combinado, combinado e não pare com os próximos episódios porque o Panda não vai ficar quieto. É? Vamos mandar aqui. Vamos fazer um bocadinho de todo terreno. Vamos. Já o que é que ele faz também. Foi o que nós fizemos. Tá bem. Um grande abraço e até para a semana. Agora vou só chafurar um bocadinho aqui na água, tá bem? Então vai. Tchauzão. Tchau, tchau. Tchau.